Tudo bem, senhor presidente? Tudo bom com o senhor? O senhor foi presidente, teve seus direitos cassados, foi inocentado, ficou um tempo sumido, agora voltou devagarinho e já é presidente de uma importante comissão do Senado. O senhor tem planos de voltar à presidência algum dia? Não, não tenho. Ah, então não preciso esconder meu dinheiro da poupança, pode ver.